Ela fala difícil, a gente vem na favela, a gente não tem estudo, ela tem que falar a língua do povo, a língua da gente Em que saliva a gente quer trocar, eu não quero trocar saliva com ela Você não pode pegar doença, sou preta né? Você não transmite doenças por ser preta, por ser favelada e você não é podre pela sua cor Porque você poderia ser japonesa, europeia, você poderia ter etnia que fosse Com a sua alma você seria igualmente podre Eu não vejo a cor das pessoas, eu vejo o interior das pessoas Você é preconceituosa Não tente se vitimizar, não tente usar a sua cor pra se vitimizar A gente se vê no judiciário Quando a moça fala que a Raquel Charizard tem que falar igual a mim Não, ela não tem que falar igual a você porque você é o povo As pessoas não tem que diminuir sua capacidade de entendimento, sua capacidade de vocalizar ideias Porque você acha que isso é preconceituoso com você Não, não é involuntário da parte dela permanecer na ignorância É voluntário, é uma escolha inclusive política Aí meu velho, ela que se foda, ela que vai pro inferno Você não pode permanecer eternamente no estado de vítima